Olha, e conforme eu havia prometido, o Dicas e Toques, a partir de hoje, começa a dar aquelas dicas muito legais para você que é empresário de qualquer setor, da indústria, do comércio ou de serviços. E para isso, é claro, eu convidei aqui o Sidney Uva, da New Way, aquela personal business, que atende você a qualquer hora, inclusive por esse telefone aqui. Bom, mas vamos lá. Sidney, tudo bem com você? Tudo bem, bom dia, tudo bem. Me diz uma coisa, qual é a dica que você preparou para o pessoal que assiste o Dicas e Toques e que é empresário e precisa muito desta dica? Na realidade, a primeira dica que a gente vai falar é sobre metas. Todas as empresas têm que atribuir um quadro de metas que seja alcançável e nas duas pontas, tanto nas vendas quanto na redução de custo. Então, as metas são infalíveis. Se você não tiver metas implantadas na sua empresa, você não consegue obter resultados. É verdade. Agora me diz uma coisa, como é que vocês fazem? Você, junto com o seu cliente, você implanta essas metas, você chega em uma meta possível, porque também eu sei que não adianta nada, é impossível, né? Essa meta de crescimento, ela é viável? A gente faz um estudo, vê como é que está a situação do cliente, aonde ele pode chegar, qual é o potencial da empresa que ele tem, junto com os seus recursos humanos, e implanta um quadro de metas durável, que ele consegue obter resultado em cima dessas metas. Isso é ótimo, e o resultado eu sei que é rápido. Aliás, vou fazer uma surpresa para você. Eu estive lá no cliente da New Way, e fiz uma entrevista com ele. Aliás, ele deu um depoimento sobre o trabalho da New Way, antes dele contratar a New Way, e depois. Você vai ver agora, nesse testemunho do Guilherme. Dá só uma olhada. Oi, Moreno. Olha, Moreno, uma coisa é depois de a gente tanto prorrogar a questão da consultoria, que tanto fala aí hoje no mercado, né? A questão do tempo, ah, isso vou deixar para depois, para depois. Decidimos, nesse ano, estar começando uma consultoria com a New Way, com o nosso amigo Cisne e o Guilherme, e realmente sentir uma evolução muito grande aqui nos resultados da empresa, tanto na questão do faturamento, na questão do comprometimento da equipe, a questão não somente do faturamento subiu, mas como a rentabilidade. Então, fechamos a questão dos custos. Eu acho que isso foi muito proveitoso, isso eu indico para todos os empresários, que a gente empresário acha que sabe tudo, mas sempre tem um detalhe, que uma visão externa vai nos trazer, e isso realmente foi muito importante para o Grupo Poli, tivemos muitas evoluções, e eu recomendo. E como o Moreno disse, eu indico a New Way, é coisa boa. E aí, Cid, o que você achou do teu cliente aí? Na realidade, você me pegou de surpresa, né? A gente teve case de sucesso, justamente em cima das dicas de metas, edição de custos, eu fico muito feliz aí pelo Guilherme ter essa mentalidade de um novo empresário, empresário que está aberto às informações e às mudanças que acontecem hoje. Mas foi uma surpresa, e agradável, é claro. Está vendo, Guilherme? Já conhece o trabalho da New Way, se você não conhece, é só você dar uma ligadinha para um desses dois telefones aqui embaixo, você vai falar com o Cid ou com o Guilherme, marcar uma reunião sem compromisso nenhum, e uma coisa eu te falo, olha, o seu gasto não existe, é muito pequeno, e ele é diluído exatamente no aumento da produtividade e da lucratividade, ok? Mas fique ligado no Dicas e Toques, porque depois, no próximo programa, eu vou trazer o Guilherme também da New Way para dar outra dica para você. Obrigado, Cid, né? Obrigado a você, Moreno. Um abraço para todo mundo, então. A gente se vê na próxima dica aqui da New Way.